E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Hollow Knight e bora lá, então, o destaque da nossa campanha. Bom, no último vídeo, então, a gente parou aqui na descrição do Rei e eu falei que eu ia vir, então, no último... No último carinha lá, que eu esqueci o nome agora. E, peraí, deixa eu mudar aqui um pouco. Os... Aqueles fogos... Só tem mais um aqui pra baixo, né? Não, são dois. Mas, ainda, a gente ainda não vai pra aquele lado, então, eu vou até tirar esse... Esse daqui, que eu não vou precisar agora. Tava querendo colocar aquele do corte rápido. Pra tirar mais um. Tá, tipo, não falta muitos pra gente completar, né? Falta bem pouco, na verdade. Tá, vamos lá. Vamos, então, pro último... Daqueles bichinhos lá, que eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Tá, vamo lá. Chegamos na área. Agora, a gente pode subir aqui, né? Porque antes a gente não podia, obviamente. Tá, tá, aqui não tem nada. Vai que tem alguma parede ali, né? Sei lá. Brava, brava! Pra ter um banco pra cá? Como assim? Nossa, tem mesmo. Tá, assim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Nossa senhora. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Mais um desse minério pálido que eu acho que eu não vou conseguir encontrar não, eu acho. Talvez a gente encontre ali no ninho profundo, eu acho que ganha sim. Ah, verdade. Tem um negócio que a gente tem que jogar. 3 mil de dinheiro. Vou ver se eu gasto um pouco. Eu já gastei, já comprei. Já joguei uns mil. Eu preciso de pelo menos uns 2 mil. Então eu vou ver se eu compro os selos lá que tem da salubra. Nossa senhora, tem pouca coisa pra gente fazer e ao mesmo tempo muita coisa pra fazer. Curioso isso. Então é pra cá. Mas é muito estranho esse lugar, é muito silencioso. Exatamente aqui, eu lembro de ter vindo aqui e fiquei tipo, mano, não tem nada aqui, que porcaria. Mas também nunca usei essa skill direito. Grito do abismo. Toque enquanto segura em cima para liberar o grito. Magias drena o alma. Recupere alma, golpeando inimigos. Tipo, essa... Eu nunca usei essa magia direito. Não em combate assim, tipo, ó. Tá aí a magia. Já vim coletar só pra tentar completar mais 100% o jogo. Mas enfim. Tá, eu vou então ali pra... Encruzilhada. Vou comprar os amuletos. Essa lubra. Vou voltar aqui e gastar todo o meu dinheiro. Jogando no poço. E aí acho que a gente consegue... O último minério ali. Se não me engano a gente ganha. O último minério pálido. E aí a gente... A gente ganha dinheiro de novo pra poder... Melhorar a arma, né? Aí vai dar tudo certo. Agora tá fechado aqui. Tem que vir pela direita aqui. Não é mais... Não tem mais caminho fácil pra chegar até essa luba. Ah, não. Nossa, já comprei todos os amuletos dela. Quando tiver 40 amuletos, você precisa de 8 amuletos pra poder comprar a benção dela. Tá, o que que eu faço com esse dinheiro então? Aí me complica. Uma coisa que eu posso fazer é guardar aqui no cofre, né? Eu vou fazer isso então. Peraí, não. Não é que errei o lugar. Testemunho, tio. Eu vou ficar com 2 mil, mais ou menos. Peraí que eu tô com 2.900, né? O cara não sabe fazer conta. Guardar mais 900. O cara não sabe fazer conta. Agora aqui é o suficiente lá daquela... Do poço. Aí então a gente... Faz... Guarda esse negócio, né? Gasta o... Essa energia, esse dinheiro. Do poço. E basicamente não vai ter muito o que fazer mais, né? A gente vai ter que cerrar o vídeo depois. O que é isso? Fiquem em gostei, atentos, compartilhem os seus interessados para ajudar na divulgação do canal C3 Taos. Deixe um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou!